Vamos para mais um vídeo aqui do quadro Como Ensinar Violino, onde eu dou dicas para professores e instrutores de violino, para que você possa ensinar violino com técnica e não com sorte, contando com a intuição. Ah, me ensinaram desse jeito. Não, não, não. Presta atenção. Se você é professor e instrutor de violino, já começa deixando o seu like aqui nesse vídeo, dizendo que você gostou desse vídeo quando acabar, deixando um comentário e se inscrevendo no canal do YouTube Dicas para Violinistas para a gente atingir 100 mil inscritos e receber a nossa placa de 100 mil inscritos, ok? Bom, nesse vídeo eu vou te falar sobre as prioridades de ensino. O que são prioridades de ensino? E por que eu deveria ter prioridades de ensino, Ricardo? Bom, se você não tem prioridades de ensino, você não sabe uma técnica, você não tem um caminho para ensinar o violino. Então, por exemplo, as prioridades de ensino minhas, dentro do meu estúdio, dentro da minha metodologia, postura, relaxamento e equilíbrio do corpo, violino ao corpo, mão direita, arco no quadrado, produção de som na corda Mi e assim por diante. Então, eu tenho um passo a passo, que eu ensino também isso dentro do meu curso de professores. E fica até o final que eu tenho uma surpresa para você. Eu ensino um passo a passo, eu tenho um passo a passo, eu tenho prioridades no ensino. Eu não posso ensinar a segurar bem o arco se o meu aluno não tem relaxamento e equilíbrio do corpo e o violino bem colocado no corpo. Eu não posso pular essa ordem. Então, eu tenho que desenvolver as habilidades nessa ordem. Por que eu tenho que ter isso? Porque quando eu vou fazendo nessa ordem, eu vou criando, desenvolvendo habilidades onde eu vou construindo o violinista. E aí, eu vou somando habilidades, somando habilidades dentro daquelas prioridades que eu vou fazendo e categorizando ali para ensinar. E eu vou tendo um aluno que está tocando muito bem daqui a pouco. No começo, pode parecer mais demorado, porque ele demora um pouco mais para tocar através dessa metodologia, desse jeito de ensinar. Mas lá na frente, ele fica muito bom, ele fica muito afinado, ele fica com postura muito boa. Por quê? Porque a gente desenvolve habilidades dentro das prioridades. A gente vai montando, tem um passo a passo, um guia para ensinar violino. E se você quer ensinar, se você quer aprender esse guia, quer aprender esse passo a passo de como ensinar violino, eu tenho o meu curso de professores. E se você ficou até essa parte do vídeo aqui, você pode experimentar 30 dias gratuito do meu curso de professores. Vai no meu WhatsApp e me manda uma mensagem assim, hashtag ensinar violino. Tudo junto, tá bom? Hashtag ensinar violino. Só isso. Não manda PDD, a paz deus, bom dia, boa tarde, boa noite, não. Hashtag ensinar violino. E eu vou liberar 30 dias do meu curso gratuito para você, de professores, 20 horas de curso, super completo, e com certificado no final para você, tá bom? Vai lá, o WhatsApp, onde você encontra o meu WhatsApp? No meu Instagram, arroba Ricardo Sander, tem o meu WhatsApp lá na minha página, os links da minha página. Ou também, em todos os vídeos aqui do canal Dicas para Violinistas, eu tenho o meu WhatsApp aqui na descrição dos vídeos. Ou na página do canal Dicas para Violinistas, também tem o meu WhatsApp. Vai lá, me manda, hashtag ensinar violino, e vem aproveitar e aprender. A ensinar violino é técnica, não sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.